A luz de você, que vai voar o sol! A luz de você, que vai voar o sol! A luz de você, que vai voar o sol! A luz de você, que vai voar o sol! A luz de você, que vai voar o sol! A luz de você, que vai voar o sol! A luz de você, que vai voar o sol!